Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, eu quero falar com vocês sobre uma nova projeção, exatamente isso. Calma que eu já vou te explicar o que seria essa nova projeção, estes valores 1294 ou será 1302, né? Como vai ficar essa projeção? Eu já vou te explicar. Antes, eu só vou convidar quem for novo aqui no canal pra você se inscrever. Eu já te convido agora mesmo pra que você se inscreva, porque aqui eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado de tudo que acontece no mundo do consignado. E também convido a todos a conhecer a minha página lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todos os dias eu posto conteúdos importantes a todos vocês através do Instagram. Então já sabe, né? Começa a me seguir, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos conversar então sobre essa nova projeção, tá? O que seria essa nova projeção? O que seria esses valores de 1294 ou 1302? Você tem ideia? Coloca aí nos comentários pra mim se você tem ideia do que seria essa projeção, do que seria esses novos valores que eu estou falando. Já registra aí nos comentários que eu quero saber se você está antenado ou não, tá? Mas é claro que eu vou explicar agora em detalhes pra todos vocês, tá? Bom, pessoal, nós temos a nova projeção do salário mínimo, tá? Para 2023. Estamos nos aproximando do final do ano, né? Estamos na reta final do ano e com isso vem as projeções de valores do salário mínimo, tá? O que realmente está me deixando assim? Com a pulguinha atrás da orelha, vamos dizer assim, é referente aos valores, tá? Por que, pessoal? Uma primeira projeção que havia saído, né? Até mesmo saiu uma reportagem no site do Senado, tá? Era um valor de 1294, essa projeção para o salário mínimo. Depois saiu uma nova projeção para 1302. Claro que a gente sabe que tem a questão da inflação que interfere, né? Tá, mas na lei de diretrizes orçamentárias, né? Ficou em 1294 e agora a nova projeção que saiu em vários sites até está em 1302. Olha só, pessoal, se a gente fizer um comparativo, tá? Por exemplo, 1294, vocês teriam um aumento hoje de 82 reais. É baixíssimo, não é verdade? Diante da nossa inflação, diante dos preços das coisas, né? Seja alimento, seja combustível, seja transporte, tudo está muito caro, não é verdade? Então ter 82 reais de aumento é muito baixo. Se for 1302, daria um aumento de 90 reais, tá? Mesmo assim, continua muito baixo. Aliás, eu quero saber a sua opinião sobre o salário mínimo de 2023. O que você acha? Qual seria o valor ideal para um salário mínimo aqui no Brasil? Qual a sua opinião? Registra aqui nos comentários que eu quero saber exatamente o que você pensa, o que você acredita que seria um valor ideal. Eu acho, pessoal, na minha opinião, que menos de 1.500 reais não é um valor ideal para um salário mínimo. Na minha opinião, tá? Eu acho que seria no mínimo 1.500 reais. Por quê? Diante de toda a inflação, diante de todas as situações que a gente vem vivendo, depois da pandemia, muitas coisas mudaram, não é verdade? Muita coisa aconteceu. Então, realmente, na minha opinião, deveria ser pelo menos 1.500 reais o valor do salário mínimo. Então, gente, referente à projeção, nós temos que ficar atentos, tá? Por quê? Tudo é baseado no valor do salário mínimo. Então, o aumento de salário de vocês é referente ao salário mínimo. Até mesmo quem recebe a mais. Claro que a projeção nunca é igual, né? O aumento nunca é igual, mas é sempre aproximado, tá? Então, dá para ter mais ou menos uma ideia de quanto seria o aumento salarial, tá certo? Então, por isso que é importante a gente acompanhar tudo o que está acontecendo. Nós estamos num período eleitoral ainda. Então, claro que muitas coisas vão acontecer. Afinal de contas, não sabemos quem vai ser o nosso presidente, se vai ser o presidente que está ou se vai ser um novo presidente, tá? Então, tem muitas coisas para acontecer. Por isso que é importante a gente estar antenado, a gente estar ligado realmente em tudo o que está acontecendo para que a gente não seja pego de surpresa, não é verdade? Então, assim que tiver uma nova projeção, é como eu falei, a projeção que saiu nos últimos dias está em 1.302 reais. Então, vamos continuar acompanhando. Vamos torcer para que essa projeção aumente, não é verdade? Claro que a gente não quer que a inflação aumente, mas o valor do salário, sim, com certeza poderia ser um pouco maior, não é verdade? Então, já registra aí nos comentários a sua opinião, que é de extrema importância, tá, pessoal? Coloca aí o que você pensa, o que você acha sobre o salário mínimo. E também vou pedir para que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!